Música Fala meus queridos amigos de todo o Brasil, vou estar passando aí a seguir certo, uma pequena publicidade do Bar do Gordo em Brasília vamos estar lá dias 24 e 25 de junho de 2017 pela quarta vez, estivemos lá em setembro, em dezembro, janeiro e vamos estar lá agora, dias 24 e 25 de junho de 2017 lá no Bar do Gordo em Brasília o Camp Nou da sinuca brasileira, para quem não conhece o Camp Nou é o campo do Barcelona, lá do futebol aí eu coloquei o apelido do Bar do Gordo em Brasília de Camp Nou e vocês vão ver a seguir como está o Camp Nou para receber pela quarta vez os melhores jogadores de siluca do Brasil está top demais, viu? nosso amigo Gordo deu até uma palavrinha aí o chefão lá do Bar do Gordo vamos estar lá dias 24 e 25 de junho depois do evento de Goianésia Goianésia 17 e 18 de junho depois 24 e 25 de junho em Bar do Gordo em Brasília o Camp Nou da sinuca brasileira vamos todo mundo para essas festas aí Goianésia e Bar do Gordo tamo juntos boa noite a todos aqui quem está falando é o Gordo esse é o Bar do Gordo o Camp Nou da sinuca brasileira e estou aqui para dizer a vocês do nosso próximo evento que ocorrerá no dia 24 e 25 de junho contando com a presença de todos temos aqui também o espetinho do Gordo e vamos lá galera os jogos aqui vai ser rasgado agora vamos entrar aqui dentro do salão para vocês verem como ficou o salão para receber as feras da sinuca brasileira e não se esqueçam hein o gordinho da praia vem e vem com sede e falou que vem aqui para trazer os pacotes ou levar os pacotes né ele está aqui ele está com sede de jogo temos também mesa de pôquer mesa de sinucão 2,54 e 2,84 estamos aqui aguardando todos vocês temos também aqui a mesa que vai ser rifada por racharia está nessa sala branca entendeu? que essa mesa vai ser rifada por nosso amigo Joãozinho racharia que está passando por uma enfermidade e com certeza vai dar tudo certo espero e conto com todos vocês aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira um grande abraço e fiquem com Deus e até o dia 24 e 25 de junho mês 6 não se esqueçam alô pessoal da rádio mais top do Brasil tá top, tá show estamos aqui em Teixeira de Freitas abril de 2017 aliás já é maio dia 2 de maio estamos aqui já finalizaram já foi finalizado o evento por aqui a gente está aqui certo? e ao meu lado essa figura ilustre que todos vocês já conhecem o meu amigo gordo proprietário do Camp Nou da Sinuca Brasileira o Bar do Gordo em Brasília gente a quarta passagem da rádio mais top do Brasil lá no Bar do Gordo em Brasília dias 24 e 25 de junho de 2017 vai ser a passagem mais top da rádio 100% de Jogos de Sinuca por lá certo? é porque a gente tem uma novidade aí que vocês fanáticos pelos Jogos de Sinuca vão simplesmente adorar o gordo vai contar aqui pra vocês mas eu peço um segredo não conta pra ninguém não porque a novidade é muito top né gordo? com certeza né Júlio César dessa vez se Deus quiser a gente vai fazer uma transmissão ao vivo ao vivo? ao vivo ao vivo pra todo o Brasil e pra todo mundo né que os amantes da Sinuca aí vamos ter muitos jogos importantes o Gordinho da Praia mais Gordinho da Praia Grande entendeu? a gente vai ter muitas celebridades lá com certeza olha só esse eu acho que vai ser um dos melhores eventos que o Camp Nou já fez no Brasil gente gordo de Brasília proprietário do Camp Nou da Sinuca Brasileira a gente vai estar lá pela quarta vez e você que vai comparecer ao Camp Nou dias 24 e 25 de junho de junho certo? 24 e 25 de junho a gente vai estar por lá você vai ter uma grande surpresa você que vai estar lá presente em tempo real e você que está na sua casa muito longe que não vai poder ir lá no Camp Nou acompanhar os jogos as finais os mega duelos da Sinuquinha da sua casa você vai acompanhar tudo ao vivo pelo canal da Rádio mais top do Brasil será a primeira vez em toda a história da Rádio 100% de Jogos Sinuca que vamos transmitir um evento ao vivo pelo Youtube vai ser top demais né Gordo? com certeza né Gordo César e para aqueles que não acreditam se eu tiver algum pouquinho de credibilidade com o público da Rádio 100% de Jogos mas você tem claro pode ter certeza que aqueles que não acreditaram que o Gordinho da Praia joga partida de 12 mil reais só ir lá no Camp Nou que vai ver ele jogar mais que isso em uma partida de bolinho é uma só o jogo vai ser rasgado com certeza com certeza vocês podem aguardar que jogo lá não vai faltar não viu gente estamos juntos e misturados nos mega eventos de Sinuca de todo o Brasil tá top da show esperamos você no Camp Nou dias 24 e 25 de junho tá top da show 2017 grande abraço estamos juntos e misturados gente estou esperando todos lá hein valeu e lembrando também mais uma vez que ainda esse ano de 2017 vamos estar lá no Santiago Bernabéu da Sinuca Brasileira ou Games Club que agora está em Anápolis beleza estamos juntos a Sinuca Brasileira e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.